Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi registrado mais um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta. O acidente aconteceu na RO-010, entre o município de Rolim de Moura e o distrito Nova Estrela. De acordo com as informações de testemunhas, o carro bateu de frente com a motocicleta. Supostamente, o acidente aconteceu após o motorista do veículo bater em um buraco. E perder o controle da direção. Conforme relatos dos policiais, o motorista seguia sentido ao distrito Nova Estrela quando acabou atingindo um buraco na pista, vindo a furar o pneu. Foi aí que ele perdeu o controle da direção e acabou batendo de frente com o motociclista que seguia no sentido ao município de Rolim de Moura. Com o impacto, o motociclista foi lançado alguns metros às margens da pista. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado e realizou os atendimentos de primeiros socorros à vítima e, em seguida, encaminhou para a UPA. De acordo com os bombeiros, o motociclista Ernesto Albino sofreu possíveis fraturas na perna e braço, ambos do lado esquerdo, além de várias escoriações pelo corpo. Já o motorista do veículo, Gelson Rodrigues, sofreu apenas um hematoma no braço esquerdo. A polícia militar e técnica de Rolim de Moura compareceram ao local para realizar o registro da ocorrência e demais procedimentos de praxe.